Bom dia. Bom dia. Ela fala muito e eu puxei ela, então eu estou morrendo de medo de não conseguir cumprir meus 18 minutos. Mas vamos lá. Eu me formei em 2002, arquitetura e urbanismo, detestando urbanismo. Porque na verdade eu não entendia o que era urbanismo. E em 2000 eu cismei que eu queria fazer medicina. Então eu ia terminar a faculdade de arquitetura, eu gostava muito de arquitetura, mas eu gostava muito de medicina, me interessava muito essa parte da saúde da população, de como que as pessoas se relacionam com a cidade, e que eu ia formar em arquitetura e depois ia fazer medicina. Fiz especialização em arquitetura hospitalar, fui me interessando pelo tema, mas, inspirada por um professor de arquitetura, o Paulo Dimas, me despertou interesse pelo tema água. E fui fazer meu mestrado em geografia, sobre gestão da água, meio ambiente e relações da população com as cidades. Terminado esse mestrado, os geógrafos me ensinaram o que era urbanismo, e eu morria de vergonha de ser urbanista e não saber nada de urbanismo. Os geógrafos sabiam muito mais do que eu, mas me despertou interesse para ser cada vez mais urbanista, sem deixar o lado da arquitetura que eu continuo adorando. E, em 2005, acho que é aqui, eu vim parar em São Paulo. Doida para aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido na teoria, no meu mestrado, na faculdade, nessa cidade gigantesca. Eu já tinha morado aqui quando eu era pequena, mas voltava para São Paulo para trabalhar na Secretaria de Habitação, com uma equipe muito dedicada, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nesses últimos oito anos. E a gente começou, a primeira coisa que a gente fez foi o diagnóstico. Então, o que era o desafio da cidade para a Secretaria de Habitação? Então, a gente fez um levantamento em campo de todos os assentamentos precários da cidade. Então, são as favelas, os loteamentos, os cortiços, os conjuntos habitacionais tipo Singapura, muito conhecidos aqui em São Paulo, que formam esses 3,3 milhões de habitantes dos 11 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. E eles ocupam, curiosamente, apesar de serem 30% da população, eles ocupam só 9% do território. São áreas muito mais densas do que a média da cidade. E aí, feito o diagnóstico, a gente passou para o que era o tratamento desse diagnóstico, desse problema que a gente precisa resolver. Graus de precariedade muito diferentes, áreas que precisam só de um pouquinho de obras, ou só de uma questão de regularização fundiária, e outras áreas que precisam de uma intervenção maior, questões mais sérias, que precisam de uma atenção especial do poder público. Então, a gente começou a trabalhar em todas essas áreas que vocês veem marcadas aí. São 24 quilômetros quadrados de obras em andamento ou concluídas desde 2005. São 173 mil famílias que a gente já vem trabalhando. A gente escreveu o Plano Municipal de Habitação, que fala desde 2009 até 2024, o que precisa ser feito em São Paulo para resolver essa questão, junto com o Plano de Saneamento. Porque não dá para a gente tratar a questão da habitação separadamente da questão do saneamento. Hoje, a cidade de São Paulo tem 83% de índice de coleta de esgoto. Se a gente separar a cidade formal da cidade informal, a cidade informal só tem 54% de coleta de esgoto. E esgoto é muito diferente de água. Porque quando você não tem água oficial, você tem água de algum jeito. Mas quando você não tem esgoto, você não tem esgoto. Então, é muito importante que esse tipo de investimento seja feito para resolver. E a gente vem trabalhando não só com obras, mas também com projetos que vão virar obras a partir do ano que vem. Então, a gente fez um concurso de arquitetura e urbanismo, que é o Renova SP, que trabalha nessas áreas roxinhas que vocês podem ver aí nesse mapa. E o que é diferente de São Paulo de outras cidades do mundo? Eu acho que o Brasil, infelizmente, na minha opinião, não tem uma tradição de urbanismo, não tem repertório de urbanismo. Então, você vai para uma cidade como Pompeia, tantos e tantos anos atrás, eles já faziam um urbanismo super bem feito. Então, a pessoa nasce na Itália, na Holanda, na Espanha, aquilo para ela já é natural. Ela já sabe o que é a importância da calçada, da drenagem, do esgoto, da água. É natural. Para a gente, não. Não é natural. E a gente não tem um ambiente urbano, um desenho urbano, um planejamento urbano, bem construído na cidade. A cara da cidade de São Paulo não é o que a gente vê na Paulista, na Oscar Freire. Majoritariamente, a cara da cidade de São Paulo é essa. A cidade cresceu muito rápido, foi construída pelos próprios, pela população, o governo construiu uma parte, mas iniciativas individuais ou coletivas, loteadores, os próprios moradores construindo suas casas, foram construindo e dando forma para a cidade. Isso não significa que a gente precisa jogar tudo no lixo e começar de novo. Significa que a gente tem que reformar e melhorar, e isso é super possível. E cada uma dessas pessoas que foi construindo as suas casas ou que foi construindo os seus loteamentos, eles foram os urbanistas de São Paulo, sem serem urbanistas treinados para isso. Então, é muito importante a gente criar uma consciência na cidade do que cidade que a gente quer, como a gente pode melhorar a cidade, formas muito simples de fazer obras, projetos e obras que podem melhorar a qualidade de vida da população em vários aspectos, que eu vou listar alguns aqui. E aí os nossos personagens dessa história. Então, quem são esses pacientes que têm que ser super pacientes para andar em São Paulo? A gente tem, primeiro, os deficientes físicos, auditivos, e estudos que estão ali no primeiro da fila. A gente tem as pessoas que empurram carrinhos de bebê ou precisam, como eu vejo, com algum outro, malas, outras coisas que não estão andando sozinhas. As crianças, que também precisam de uma atenção especial ao andar na rua. Os adultos. E aí a gente passa para as bicicletas, para as motos, transporte coletivo, e, por último, o transporte individual. E a sequência de prioridade tem que ser essa. Só que a gente, na prática, a gente faz invertido. Se você projeta e constrói o espaço público para aquela pessoa ali, primeira da fila, todo mundo consegue usar esse espaço público. Se você faz o inverso, o primeiro da fila não consegue usar. Então, a gente vê milhares de cenas desse tipo. Então, se fosse esporte, era corrida com barreiras. A pessoa empurrou a rampinha da garagem dela para fora do lote, ajustando ali para melhorar para ela, para dentro do lote dela, e ferrou a calçada. Isso tem o tempo inteirinho. A gente vê milhares e milhares de barreiras. Ou outras coisas desse tipo. A pessoa que mora nessa casa, com certeza, sai de dentro da garagem com carro e nunca andou a pé na calçada. Porque senão não tinha feito aquele arbusto em frente à árvore, tudo acumulado no mesmo espaço, que a pessoa tem que virar um molusco para poder conseguir passar ali. E não pode ter sistema esquelético para conseguir passar ali. Ou pior ainda, quando estaciona em cima da calçada. E aí, o pedestre é jogado para a rua. E aí, a gente tem umas soluções bizarras. que, para se esconder do sol, num cruzamento do trânsito, coloca um guarda-sol. Um negócio que não funciona, deve funcionar duas horas por dia, porque o sol muda de lugar, já não adianta mais. Em vez de fazer uma aborização decente, compatibilizada com os outros temas. Ou situações que são questão de educação. Aqui o urbanismo está bem construído, você tem o espaço destinado para o pedestre, para o carro ou moto separado, mas o espaço do pedestre foi ocupado com outras coisas. O pedestre é obrigado a andar de forma insegura na rua. E aqui, isso é em Nápoles, na Itália. A gente vê muito isso na Itália. Eu acho engraçado que a gente sempre fala da nossa tradição dos portugueses, da falta de educação, ou sei lá do que dos portugueses, mas eu acho que muita coisa do jeito que a gente usa o espaço público no Brasil, acho que, às vezes, tem a ver também com os italianos. Não são só os portugueses, não. Essa foto é engraçada. A pessoa não consegue ser chique e usar assalto nem em Milão. Você vê que tem a calçada própria para ela andar, encheram de vaso na calçada, a pessoa é obrigada a andar no meio, quando vem um carro, ela tem que se refugiar para a calçada, o carro passa e aí ela volta para andar no meio. Isso é uma loucura. E esse é um tipo de urbanismo que a gente vai ter que se acostumar a ver. Em São Paulo, a gente espera, os urbanistas esperam que esse tipo de desenho urbano aconteça mais e mais aqui para o caso das vias de menor porte. onde a gente não consegue ter uma calçada decente, com viário decente. Esse é um modelo que funciona muito bem, que você concentra a drenagem no meio, todos os equipamentos de um lado, quando você não tem espaço para ter dos dois. Ali você tem lixeira, bancos, iluminação, as árvores, toda a concentração. E o pedestre pode andar no meio da rua, se for em ruas que não passa muito carro. Quando o carro vier, ele se protege em um ambiente que o carro não vai conseguir atropelar. E pensar sempre nas pessoas com o maior grau de dificuldade. Isso é em Veneza, essa pessoa, para ela passear, ela precisa de dois que consigam carregá-la para ela poder ir. Então, ela não consegue passear sozinha e nem consegue passear se ela tiver um acompanhante só. A dificuldade que é um caso desse, e não precisa ser assim. Com pequenas obras, com rampas, com adequações muito simples, não são caras, a gente conseguiria ter uma qualidade de vida muito melhor. Ou outras obras aqui, que tem uma questão de gestão um pouco mais complicada, mas uma obra simples de uma escada rolante a céu aberto em Barcelona. E aí, algumas delicadezas muito importantes também de tentar integrar todo mundo. Isso é uma maquete de metal de uma igreja em Zürich, na Suíça, para os cegos. Então, todo mundo vai, aprecia a igreja, que é linda, e os cegos não conseguem saber como a igreja é. Então, em frente à igreja, tem uma maquete para que eles toquem e entendam o volume da arquitetura. Aí, aqui, a gente vê muito, na Vila Madalena, em outras regiões, o uso das calçadas em São Paulo. Então, existe um decreto que fala de 1,20m de passeio livre nas calçadas. Que de livre? Não tem nada, né? Porque eles pintam essa linha amarela, o pessoal do bar, essa linha amarela, e deixam 1,20m teoricamente livre, mas você tem árvores, você tem postes, você tem um monte de outras coisas. Fora quando tem fila no restaurante, que fica aquela aglomeração de gente ali nesse 1,20m, e o pedestre que quer passar, ele tem que brigar com os valiates que estão recebendo os carros na porta do restaurante. Então, acaba indo para a calçada. A questão da segurança pública também tem muito a ver com o urbanismo. Então, a gente tem espaços como esse, que não tem o que a urbanista americana Jane Jacobs chamou de o olho da rua, também causam problemas de insegurança. Se a gente não tem um controle visual de gente vendo, passando, a circulação de pessoas também é muito importante para evitar, inibir a ação de criminosos em áreas assim. Então, é muito importante negociar esses fundos e criar janelas e portas e uma circulação ativa nesses espaços. As ciclovias estão ganhando muito espaço em São Paulo. A gente viu, tinha nada de ciclovia, hoje a gente chega a 200km, ou algo assim. ainda não é um transporte de grande prioridade, mas está ganhando espaço. Na Holanda, a gente vê uma priorização muito forte para eles, eles até têm um bolsão na frente junto do sinal de trânsito, que quando o sinal abre, os ciclistas arrancam na frente dos carros, eles estão realmente em prioridade, nesse caso. E saem do trabalho, vão fazer um happy hour, todo mundo de bicicleta. Não que deva ser uma obrigação que todo mundo vai ter que andar de bicicleta, mas que quem quiser andar de bicicleta, que possa andar de forma segura e que para todo mundo é melhor, que é menos gente andando de carro e é importante. A questão da educação das crianças também é muito importante para ensinar a elas o que é o espaço urbano adequado, que futuro que a gente quer para as nossas cidades, pedestres, os carros, as árvores, iluminação. E a questão do saneamento, que é muito forte no tipo de intervenção que a gente cuida na SEAB. Então a gente vê diversos casos como esses, os córregos ocupados ainda com os esgotos sendo lançados, a gente está trabalhando para eliminar tudo isso. A coleta de lixo também está integrada no trabalho de urbanização. E o esporte. O esporte como prevenção, como melhoria da saúde de todas as formas. Então você pode ter o skate aqui em Paraisópolis, o futebol de rua ou o futebol na porta da igreja ou o esporte para outras idades e não só para os jovens ou pescar na saída do trabalho se o rio for limpo. E aqui na Billings, no Cantinho do Céu, alguns anos atrás, antes da urbanização, a gente vê que as pessoas gostam da água. É um país tropical, faz calor, nadando, ali uma poltroninha para sentar e ver a vista que é linda. e a gente pode melhorar essas frentes dos nossos rios, dos nossos córregos também de forma simples e não necessariamente cara. Então, espaços que, obras que sejam baratas, mas que as pessoas possam se reunir, ter outros usos ali em frente. E a gente vem melhorando muito os nossos projetos na SEAB para criar espaços melhores junto aos córregos. Então a gente fazia esse tipo de projeto do córrego afundado lá, que a pessoa não tinha nenhuma relação afetiva com a água, jogava lixo, etc., com esse guarda-corpo, não tinha contato. E a gente vem fazendo mais e mais esse tipo de projeto com parque linear, que as pessoas possam ter contato físico com a água, água limpa, DBO é quase zero. E o outro problema que a gente tem, áreas de risco. E a gente pensa o que fazer com uma área de risco como essa em Paraisópolis. os arquitetos urbanistas têm muito a ajudar. Então a gente precisa estar a serviço da população trazendo ideias que vão melhorar a qualidade de vida. Então aqui em Paraisópolis, esse é um centro de música que vai resolver toda a questão da infraestrutura, do risco, do saneamento, junto com um equipamento cultural e esportes também. Vai começar a obra agora. E aqui o Cantinho do Céu, que é uma obra muito emblemática, muito importante para nós, que fica na Billings, que a proposta inicial por questões jurídicas era uma remoção total dessa comunidade, 10 mil famílias, uma comunidade muito grande. E a gente foi propondo melhorias que não removessem todo mundo, mas que removessem o necessário, captando todo o esgoto, resolvendo o risco, criando um parque linear enorme ao longo das margens da represa. E aqui é um caso de que o projeto precisa ser feito área por área. Ele tem que ser compatibilizado resolvendo o problema de cada área. Aqui um antes e depois, das ruas, por exemplo. E que com essas intervenções a gente consegue transformar essas áreas em áreas muito boas para se viver, com integração da natureza, com atividades físicas, com as pessoas, com a água, com tudo isso. E, como mensagem final, eu queria deixar aqui essa foto que eu adoro, que é do Fábio Knoll, que é um menino no Cantinho do Céu, olhando para o Pabreu, que é a comunidade de em frente, que ainda não foi urbanizada, está sendo urbanizada. E como que ver o Cantinho do Céu melhor influenciou os moradores do Pabreu, criou repertório para os moradores do Pabreu, para quererem um urbanismo tão bom quanto do Cantinho do Céu ou melhor, que foi isso que eles pediram para a gente. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.